No capítulo de hoje temos o discurso de Elifaz. Ele acusa Jó de não ter sabedoria e que seus argumentos são inúteis. Declara que Jó está falando por orgulho e que ninguém pode reivindicar ser inocente diante de Deus. Além disso, Elifaz descreve o destino dos iníquos, incluindo alguns dos sofrimentos que Jó está passando e declara que os iníquos trazem essas calamidades sobre si mesmos. Como é que você se comportaria se estivesse na casa de uma pessoa que está passando por uma grande angústia? Eu imagino que você teria respeito por essa pessoa, que você demonstraria simpatia por essa pessoa. Bom, eu penso que isso é o mínimo que podemos fazer em favor dos que são castigados pelos sofrimentos. Mas Elifaz, amigo de Jó, foi totalmente insensível, intolerante com seu amigo. Ele não soube lidar com sensibilidade. Ele foi duro nas palavras, foi insensível no trato. Quando alguém sofre, precisa de nosso amparo, de nossa compreensão. A última coisa que o sofredor quer é ouvir um sujeito querendo sermonear, querendo dar lição de moral. Pela graça de Deus, cultivemos simpatia em favor do sofredor. Assim fazendo, estaremos imitando ao próprio Deus. Que neste dia você leve palavras de conforto a alguém que está sofrendo. Um ótimo dia para você! Pois가? O que é um sinto isso é o som?